Estamos de volta e a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, apreendeu 18 quilos de cocaína em ônibus com destino a São Francisco, aqui no Norte de Minas. A informação foi destaque na manhã de hoje, na Rádio Alternativa FM, no programa da radialista Kelly Rosa. E na tarde de segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 18 quilos de cocaína com um passageiro de um ônibus na rodovia Fernão Dias, em Atibaia, São Paulo. A droga estava distribuída entre 18 pacotes embalados com marcas de uma rede social e de uma grife de artigos de luxo. De acordo com informações, por volta das 16 horas, uma equipe da PRF deu ordem de parada a um ônibus de viagem. Ele fazia a linha de São Paulo para a cidade Norte Mineira de São Francisco. No quilômetro 47 da rodovia Fernão Dias, no município de Atibaia, São Paulo, a fim de fazer uma fiscalização de rotina durante a inspeção, os policiais encontraram no porta-embrulhos uma bolsa que, em princípio, não tinha dono. Entretanto, passageiros que viram o ocupante da Alpotrona 36 colocar a mala no local o apontaram como proprietário da mesma. No interior da bagagem havia 18 quilos de cocaína e o proprietário, um homem de 32 anos, assumiu que estava levando a droga, a mando de terceiros para Belo Horizonte, aqui em Minas. A ocorrência foi encaminhada ao DP de Atibaia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.